Vou acionar Ariane Cândido aqui no Balanço Geral. A polícia prendeu uma dupla suspeita de furtar gado, ou seja, com o preço da carne, o preço do gado lá em cima. Ou seja, é uma modalidade de crime que tem aumentado muito aqui em Goiás, né Ariane? Exatamente, Aloares. Isso para o comércio clandestino, né? Nós estamos aqui na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais. Esse roubo, esse furto, né, na verdade, foi em janeiro deste ano. E depois que essas informações chegaram, né, à Polícia Civil, começou uma investigação que já está na segunda fase. É uma operação que já está na segunda fase. Desta vez, foram quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão também. Duas pessoas presas e tem dois foragidos. Quem vai explicar melhor para a gente como que está essa fase, como que estão essas buscas, né, por esses bandidos? É o delegado responsável por esta investigação, Álvares Lins. Boa tarde, delegado. Vocês já estão na segunda fase da operação, né? O que que já foi levantado até agora? É, boa tarde. A investigação, ela vem se desenvolvendo já há 60 dias, né, e tudo teve início com a comunicação da vítima, né, da subtração de 11 animais da propriedade rural dela, situada na zona rural de Aparecida de Goiânia. Depois dos levantamentos iniciais, né, nós conseguimos identificar que uma pessoa da vizinhança, que tinha informações privilegiadas sobre a dinâmica da propriedade, repassou essas informações para outros indivíduos. Na primeira fase dessa operação, nós identificamos dois responsáveis pelo furto, né, foram presos e foram cumpridos o mandado de busca também. Após a prisão desses dois envolvidos, né, nós continuamos as investigações e identificamos outros quatro envolvidos, sendo um deles o responsável pela receptação desses animais. Nessa segunda fase deflagrada na última segunda-feira, foram cumprisos quatro mandados de busca e apreensão, e, além de ter sido expedido, quatro mandados de prisão, mas até o momento cumprimos apenas dois, pois dois dos outros envolvidos estão foragidos. Esses dois que foram presos na segunda-feira, um deles atuou, né, no furto, ocorrido no começo do ano, enquanto que o outro é o receptador, que, quando foi detido, né, permaneceu calado e não quis informar a destinação dada aos animais, mas nós suspeitamos que a destinação tenha sido ao abate, para alimentar o comércio clandestino de carne. Esse receptador, ele tem açougue, ele tem fazenda? Só traça o perfil dele, Predino? Nós, ele, nós identificamos que ele tem duas propriedades rurais, né, tudo na região metropolitana, duas chácaras, né, fizemos buscas nessas duas chácaras, não localizamos animais, mas ele já é conhecido aqui da Delegacia de Crimes Rurais, pois ele já foi preso, autuado outras vezes, pelos menos crimes, né, por receptação de gado furtado. Ele que encomenda esse crime? É, de certa forma, ele fomenta, né, porque a pessoa não praticaria o furto se não tivesse uma destinação para esses animais, né, Então, de certa forma, nós percebemos que ele já tinha contato com essas pessoas, as pessoas encontraram um local propício para praticar o furto, foram lá praticar o furto e imediatamente já repassaram para ele, mediante pagamento de valores indígenas. Como que fica a partir de agora? É, nós vamos dar continuidade à investigação, né, temos até sexta-feira para concluir o inquérito, remeter para o judiciário, a equipe do Cartório 2 aqui, do Crimes Rurais, ainda está em diligência na rua para efetuar a prisão desses dois envolvidos, né, e nós pretendemos, até sexta-feira, concluir a investigação e, de certa forma, dar uma resposta ao produtor rural. Infelizmente, devido ao decurso do tempo, provavelmente não conseguiremos recuperar os animais, né, mas fica a certeza de que eles serão responsabilizados criminalmente pelo crime praticado. Eu agradeço muito a sua participação, Aloares, é com você. Tem o ladrão porque tem o receptador, se não tem quem compra o produto roubado, vai ter quem vai roubar, né, então parabéns à polícia e que fico alerta aí para todo mundo. Obrigado, Ariane.